Isto não é, nem nunca vai ser Deixa passar quem fica a perder Um sonho a dois que ficou em cartas Recomeçar vou ter que aprender Quero voltar a ser do novo eu Um sonho a dois que era um castelo Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Perdi a fé num sonho meu De levantar a ponta do véu E no altar dizer que te amo Quero ter forças para esquecer E num sorriso vou-me lembrar Que está guardado o que um dia fomo Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Eras tu comigo Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Este amor não é, nem nunca vai ser Este amor não vai, nem nunca vai ser Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Nunca mais vai ser igual Tudo o que eu queria ter Eras tu comigo Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem ti não é, nem nunca vai ser O melhor de mim Sem o melhor de ti Sem o melhor de ti São Paulo Rodrigues, David Antunes